E vamos iniciar mais um vídeo aí no canal. Vamos que vamos, galera! Por aqui o sol tá desse jeito aí, gente. Tá muito quente. Por aqui tá quente demais. Gás, tá dando conta a meteorologia? Ó, a altura aí tá uns 39 graus. Tá muito quente, né, gente? Não é nem meio-dia ainda. Ah, é? Não é nem meio-dia ainda e tá desse jeito, pegando fogo, né? Gente, tava gravando outro vídeo. O Gás já apareceu aqui no outro, né, Gás? O Gás tá dando jeito aqui, gente. Começou o jeito. Começou aqui. Tem que ver como é que estava. O barranco aqui desse lado, vocês sabem que tava altão, né? Gás tá espalhando ele aqui no quintal aqui. Gente, esse quintal aqui é da minha mãe, tá? Por isso que eu tô gravando assim. É da minha mãe e do Antônio. Tá alugada a casa, mas a casa é lá em cima. Aí, por aqui, vocês viram aí, acompanharam que no último vídeo, começamos a fazer a escada. Sim, gente. Então, antes de iniciar esse vídeo, já peço like, se inscreve, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo novo no canal. E é isso. Vander também tá por aqui. Ó. Tudo bom? Todo mundo no calor. Antônio tá aqui. Dá oi, Antônio. Também chegando veterinário, vou tirar sangue. Demos uma pausa aqui, consegui gravar mais um vídeo. Enquanto o Antônio for resolver as coisas dele pra fazer o exame de sangue no posto de saúde próximo aqui de casa. Aí, enquanto isso, o Vander foi fazendo massa a mais, porque teve que fazer mais um traço, né? Que o Vander já começou a espalhar também, gente. Eita, desculpa. Que o Vander começou. Ó, e o Antônio já tá esticando aqui novamente. Mais massa, mais concreto. Ó. E começou já a encher da cara nova aí nessa escada, gente. E hoje, nesse vídeo, nesse vídeo, não em outro, vocês já vão ver o resultado dessa escada, gente. Como será que vai ficar, meu Deus? Esse antes e depois aí. Muitas pessoas me aconselharam a fazer escada, porque só a rampa ficaria ruim e a escada ficaria melhor. E sim, gente. O Antônio também acha melhor fazer um pouco de escada e vai ser essa quantidade de degraus. Porém, não vai ser alto não, tá, gente? Um pouco de água? Eu tava mais fina. Eu vou fazer mais fina. Só de areia, né? Só de areia pra acertar aí. É. Eu não adianto ficar rolando, não, porque é com pedra, ele não vai adiantar nada. Pode pegar a matiga lá. Vai. Não terminar. É o que, Adô? Não terminar esse negócio. Nome de Jesus! Bora terminar esse trabalho aí. Vocês viram aí, gente? O Antônio consertou o cano que tava ruim e ruim aqui, né? Quando antes de botar as tábuas. E aí, Zora, que calor demais, gente. Até que ainda tá balançando um pouquinho das árvores, né? Bom é isso, que às vezes tá calor e que não tá nem balançando nem nada, nem ventando, nem um pouquinho. E o Antônio falou, gente, que não vai demorar muito de secar. Por quê? Esse cimento é mauá. Aí, acho que mauá, né? E com esse sol de rachar que tá aqui, batendo no coco, vai secar rapidinho. Mas, enquanto isso, eu e Miguel vai subir pelo outro lado. Bom que hoje também a gente não sai. Toda vez que faz concreto, a gente tira o dia pra ficar dentro de casa, né? Pra não ficar subindo e descendo. Gente, olha como tá ficando bom. Primeiro degrau, ok. Vander tá lá, trazendo mais massa. Essa massa aí vai ser meio duvidosa, hein? Pela quantidade. Dá não, nem dá, né? Hã? Nem fala. Gente, o negócio, material, a pedra, tá lá na casa da minha mãe, porque a pedra eu não tenho. A minha tá pra chegar hoje, eu acredito eu. O negócio é a pedra pra carregar. E o negócio é que eu também não tenho água, mas pra fazer massa. Acredita, gente? A minha caixa, aquela do quintal lá que eu gravo pra vocês, ela tá seca já. Porque eu já usei hoje toda, que tem que usar. E a minha má água já acabou dali. Só tem a que tá lá em cima da caixa que já tem duas semanas que eu não boto água. Eu nem sei a quantidade que eu tenho. Gente, tô eu tendo ideias aqui. O que que fazer para não ficar sem água? Tendo a ideia que o Antônio falou que tem aqueles galões de cinco litros, aí na casa do Wander, eu tô perguntando nele, ele falou que na casa ele tá caindo água, né? Aí, eu vou pedir pra ele encher pra mim pra trazer, porque não tem condições, gente. Como eu vou ficar sem água com criança? Não, até sozinha, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano, se precisa de água pra sobreviver. Oi, Antônio. Dois degraus, tá aí. Dois degraus, ok. Olha isso. Gente, que coisa linda. O restinho tem água, né, Wander? O restinho tem água. Uh, água, água. Temos que agradecer por cada água que temos em casa, meu Deus do céu. Gente, quem tem água por aí, valorizem, tá? Porque é muito ruim você morar em lugar que não tem água. Aqui é bom de água, gente. É porque nós temos uma seca que dá história, entendeu? Há muito tempo que não chove, assim, pra ter água, assim, de chuva, essas coisas, pra molhar, porque a água da chuva ajuda muito nas coisas, como para os reservatórios também, que nós bebemos, a água da chuva. A água que nós bebemos é da chuva, se não chover, ela não bebe mais. Tira. Se não chover, nós não bebemos água. Porque a água que vem pra nós beber, ela vem de lá. Aí, até o cachorro atrás de você. Entendeu? Ela vem de lá. Ela não vem daqui do chão, não. O chão tá conseguindo um pocinho artesiano. Mas essas águas que nós temos aqui pelo Canadá, é do rio, que quando chove, os rios ficam cheios e botam no reservatório. Se os rios desvaziar, os reservatórios também vão desvaziar, que não tem dão de minhado. Não é nem o acaso. É. É. O Antônio tá aqui, né, dando uma aula pra gente. E é isso aí. Vivendo e se aprendendo. Tá ficando. Terceiro degrau saindo, ó. Os pedreiros de plantão, saem aqui, eu não sou pedreiro não, tá? Eu faço aqui, eu vou botar. Eu faço aqui, porque eu não comprei assim, não. Não é porque eu sou pedreiro, então não tô pedreiro aqui nem na cima. Só entendo por aqui, né? Eu tomo o bolo na ponte dele, né? Eu tomo na ponte dele, mas é engenheiro. É, o Antônio não é pedreiro não, Antônio é engenheiro. E qual é aquele que fica também falando, que sabe falar? Engenheiro de obra pronta. Aquele que... E o Antônio é encarregado, gente. O Antônio sabe falar o que é pra ser feito também. Tu quer uma aguinha, Antônio? Tu quer... Hã? Não é não. Olha o tantinho de massa que tem, que sobrou. O bolo está cheio, ainda tem um tantinho que sobrou. Gente, massa dá pra nada, gente. Nossa. Nossa. O que é que não tem para igualar a vida? O mundo está menor. E vai cobrir essa pedra? Não, né? Vai cobrir essa pedra? Daquele balde do gás? Por aqui já está sendo, gente, misturado mais material. O Antônio está aqui na... Pegou areia, né? Foi mais oito de areia, né, Antônio? Quanto? Oito de areia. Oito de areia e quatro de pedra? Quatro de pedra e o cimento, tá? Ui, quer uma aguinha, Antônio, agora? Tá bom, vou lá buscar. Uma aguinha. Aí o Wander foi lá buscar a pedra. Vamos que vamos, gente. Ó, mais massa pronta, ó. Meu telefone está com dois por cento aqui na luta. Já acabou a luz, voltou a luz, né, esse calor todo. Peguei a água lá do meu banheiro, gente, da torneira, né, porque a água lá da caixa de conflito vocês acabaram. Acabou, né, para poder fazer mais massa, tá vendo? Mais massa aqui aí. Vai misturando aos poucos. E a massa aqui não se acaba mais. Faltam só dois, hein, gente. Vai encher mais ainda. Vai encher mais, Antônio? Vai encher mais? Vai encher mais. Vai encher mais, gente. Vai encher mais. Mas se sobrar mais massa, gente, mais mata, gente. E aí, Bitoneira, tá animada? Tá indo, tá indo Animado, ó, tá animado Tem água ali, tá? Ah, anotei aqui um pouquinho ainda, né? Tem Aproveita tudo que tiver Olha, gente, que maravilha, gente Dá muito like aí nesse vídeo Antes que vocês saiam desse vídeo, esqueça O like de vocês é fundamental, gente Pro engajamento do canal da amiga de vocês Se vocês querem me ajudar de alguma forma O like de vocês é importantíssimo Vocês não tem noção da importância dele Deixa um comentário aí, terei um grande prazer Estar respondendo vocês E se vocês quiserem me acompanhar em tempo real Conversar comigo, me segue lá no Instagram CarolMenezes.oficial, gente Quem me segue por lá, quem me chama no No direct sabe que eu sempre respondo A gente conversa E é isso, vocês querem mais pertinho de mim ainda Que através dos vídeos Às vezes a gente não consegue ter Todo esse contato, né? Apesar de eu responder vocês Mas lá pelo Instagram A gente super consegue de boa Conversar, tá? E aí, gente Fica ligadinhos aí Vai ter muito vídeo bacana Muitas transformações Olha aí como é que tá esse muro Com bastante luzes aqui de noite Tá tudo iluminado Uma rampa top Com escada agora Já, já Vocês vão acompanhar o resultado Ainda aí nesse vídeo Vocês vão ver o resultado Por aqui temos outro trabalhador ali também Ó Trabalho pesado também, né, Gado? Pesado Trabalho pesado, gente Porque acabou aquele aterro todinho que tinha aqui Porque o Antônio tava com medo até de derrubar o muro Entendeu? Agora eu vou providenciar aqui os tijolos Pra poder completar aqui Essa fileira de tijolo que quebrou É... Aí é isso Ai, muita coisa, gente Muita coisa Olhando assim Eu tô boba com a grande diferença que deu Vocês estão percebendo pelo vídeo? Onde? Meu Deus do céu, gente Mais um, né? Não é? Não é? É pra encher isso aqui A coisa aqui não tá cheia não, não Eu só vou dançar o dinheiro pra poder Não cai tudo pra cá, né, Antônio? É, não tá caindo Por aqui tem material em renda, gente Ó Agora não é Não vai precisar mais fazer massa, não, gente Eu acho que já fez quase três traços hoje Dois e meio, na verdade Porque o primeiro não foi completo, né? Agora vai, agora vai Tem mais um balde O que é isso? O Antônio perguntou Tem massa lá ainda, Ivander? Tem um balde O que é isso? Tem muito ainda, Antônio Não, não congelei na hora, caraca Mas o que é isso? Não dá, não? Dá, agora dá, gente Tá ficando muito lindo, gente Poxa Não, mano Desespero, tem que fazer mais massa Não, porque não tem água Não tem água Agora já era pra poder dar o suficiente É, não tem mais água, não, Antônio Gente, botei o telefone pra carregar um pouquinho Olha a sobra de arte Quantos likes a obra de arte merece? E aí, Antônio? Você acha que merece quanto? Muito? Muito like, gente Porque se vocês verem Não tem noção do sol que tá aqui, não, gente Vocês não estão tendo a noção do calor que tá aqui É um sol pra cada... Não tem noção do sol pra uma pessoa só É O que, Antônio? Eu aguento muito o sol Qualquer sol Se eu tiver assim Tem que estar assim Se não... Não aguento não Vocês não tem noção das cores Da cor da perna Antônio, mostra só a sua perna Só um pouquinho aqui Pra poder os outros ver o quanto é branco Vai queimar assim, né? Gente, olha a cor da perna de Antônio Parece aquele gringo Parece aquele... Ele bota assim Porque os mosquitos atacam as pernas dele Né, Antônio? Gente, olha isso Olha isso Meu Deus do céu, gente E quando eu não ia ver isso Fica na Antônio Foi... Oh, meu Deus, gente Show de bola Caraca Acabou, massa Acabou, ó Acabou tudo, tudo, tudo mais Ficou maravilhoso demais, né, gente? Aí tem esse balde aqui De massa Aí o Antônio vai vir passando Assim, né? Descendo aqui a rampa E vai vir com a vassoura Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho Mas, gente Muito bom Muito feliz com o resultado Porque, poxa Quem vê Quem vê Quem viu Quem vê Não diz que é a mesma Depois vai fazer aqui o que eu falei Fazer esse remate de lá pra cá Tudo Até chegar aqui embaixo Assim Que aí fica bonito Ah, tá, gente Aqui Na questão aqui da descida aqui Descite pro tijolo aqui O Antônio mandou fazer tudo certinho Assim, ó Entendeu? Vai ser arremate aqui assim, ó Tá vendo? Aqui que tem tijolo É, o Antônio falou Pra poder fazer direitinho Aqui esse lugar de mim Aqui tá alto, né? Bem aqui assim, não tá? Aonde? Aqui? Ah É, praia da pedra, né? Ah, entendi Aham Não dá pra fazer mais Porque ela já encheu, né? Pô, cobriu as pedras todinha Olha só Aí, gente Gente, agora o Antônio, ó Tá vindo com a massa E tá botando a vassoura assim, ó Tanto pra não ficar liso Porque se fica liso Fica escorregando Aquela outra parte lá Quando fez não Ficou escorregando nada, nada, nada Entendeu? Aí tem que passar Passando assim a vassoura É bom de pinhaçava, gente Mas eu não tenho vassoura de pinhaçava aqui em casa Eu só tenho de pelo, assim, né? Mas acho que vai dar certo Vamos ver aí, tá? A Antônio tá aplicando aqui O de restante tá maravilhoso Aqui finalizamos Tá aqui os trabalhadores todos Papiando, conversando E admirando o trabalho Admirando aqui o seu trabalho de hoje, né, Antônio? Todo mundo sem força E agora vamos bater mais um traço, Bando? O que você acha? Tem mais dois Vamos de uma gás pra bater também Olha gás, gente Nossa Agora depois que tirar essas tábuas Se de repente a gente vai A gente pode botar mais aqui assim Aí pode fazer outro degrau mais aqui na frente Mais aqui assim, né? Assim da água Ah, isso, isso Aham Quase encostando aqui no chão Aí faz ele assim, ó Ah, isso Isso que eu pensei Mas, gente, olha Meu Deus do céu Ai, ai, gente Olha isso O brazinho Aí daqui, ó Agora levando até lá em cima Vocês viram a escadinha também Que o Vander fez, né? No vídeo que vocês já assistiram aí, né? Nós viram a massa É A massa acabou E o que que é, Antônio? Que a gente mal fez lá em cima O que que já entrou aqui? Um cavalo Cavalo, gente Um cavalo já entrou aqui Mas sabe o que acontece, gente? O que que o cavalo fez? Ele já sabia que naquela caixa Ele tinha água Ele vinha beber, tadinho Tadinho Aí hoje ele veio beber água Não tinha mais água na caixa Mas pegou quase quebrou Foi a escada Deu de burro na água Quer dizer, de burro na caixa vazia Coitado, nossa Tadinho Até o cavalo Ele bebe, o bode bebe A água que fica A caixa ali, sabe, gente? Aí o gás UVL Esse dia tapou toda ela Agora tá Vou lavar ela, né? Lavar essa caixa E vou lavar essa caixa ali também, ó Porque quando tiver caindo água Se Deus quiser vai cair água Aí eu vou encher minha caixa Minhas caixas, né? Gente, finalizando aqui O trabalho do gás Todo mundo já foi embora, né, gás? Só eu que fiquei Agora na paz Estou indo embora Agora? Indo pra casa Quem vai embora é quem morre, né? É, isso aí Indo pra casa, gente Tá espalhado aqui o aterro Joguei lá no coqueiro Tá vendo? Ele espalhou bem aqui Aí espalhou, ó Pra cá também Espalhou tudo, entendeu? Pra não ficar só num lugar Gente, vou chegando Mais um final de vídeo Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Vocês não tem noção Da diferença que deu Olhando de perto Não sei se pelo vídeo Vocês conseguem ter uma noção De como ficou maravilhoso Melhor ainda vai ser Quando retirar as tábuas, né? Que a gente consegue ver bem melhor Como ficou Se vai faltar o preste em algum lugar Acredito que não Ficou muito boa Muito boa mesmo, tá? Os degraus ficaram num tamanho bom Pra descer, né? Então, assim, gente Agora pensar aí no corrimão, né? Pra poder facilitar a nossa descida E com a escada Vai facilitar muito, muito, muito Poxa, quem vem aqui em casa Minha mãe, a Jéssica, o Culevi Vai ser bem melhor mesmo, né? E é isso, gente Somente agradecer primeiramente Papai do Céu Segunda... Segundo, né? Segundo, terceiro Enfim, minha mãe, né? Ao Antônio Ao Vander, né? Ao Gazo também O Gazo hoje não estava trabalhando Aqui na minha casa Mas ele estava fazendo um serviço aqui Devido ao material que foi jogado pra lá Então agradeço também aí Pela ajuda, né? Pela também Gente, outra coisa Quando a gente grava vídeo Não sei se vocês estão me assistindo Gente, eu vou me apoiar aqui Porque eu estou só no limite Estou no meu limite Mas quando vocês gravam vídeo Vocês sabem como é difícil Ter pessoas do nosso lado Que nos apoiem Entendeu? E por, gente Por incrível que pareça Por aqui é todo mundo Me apoiando É sério Ó, é Às vezes eu estava sem gravar O Vander, você quer que eu gravo? O Antônio é a mesma coisa O Gazo Na hora que ele estava indo embora Ele me chamou Pra falar Olha, eu estou indo embora Você quer gravar? Entendeu? Você vê a preocupação Você vê o incentivo Das pessoas Estão ao seu redor Que sabe Que é o seu trabalho Que você grava tudo E que Te incentivar De alguma forma A gravar Agradeço muito mesmo Tá, gente? Porque Eu faço tudo com muito amor Com muito carinho Com muita dedicação Não consegui gravar mais Para vocês Em relação a rampa Porque meu telefone Como eu falei para vocês Estava com dor Com 1% Depois chegou Estava com dor Chegou a 1% E aí zerou Tive que esperar Ligar ele Carregar um pouco Para poder conseguir E tá ligando Depois que eu mostrei Ficou com 5% Enfim Mas que é isso Que eu quero falar Para vocês Tá, gente? Gravem aí A rotina de vocês Hoje, graças a Deus Gravar vídeos Para o YouTube Faz com que Eu possa trabalhar Em casa Nesse minuto Já estou gravando Outro vídeo Para vocês Aqui em casa Vocês vão acompanhar aí Mas, então É o meu trabalho Hoje em dia Então eu já me dedicava Antes, né? E hoje em dia Eu me dedico Muito, muito, muito Muito, né, Guel? A gente acabou de comer Gente, tô com a barriga cheia Tô cansada Zé, a gente foi falar Com a minha mãe Ela me ligou Me chamada de vídeo A gente se fala Me chamada de vídeo Dia todo Aí ela me ligou Para a gente conversar E combinar de amanhã Como será Né, que eu falei Para vocês Que eu tô gravando o vídeo E é isso, gente Dá like aí Se inscreve Ativa o sininho Se der para vocês Riparem aí Vocês ripem O canal da amiga de vocês Vocês não tem noção, gente Do engajamento Como me ajuda Quanto mais like tiver no vídeo Mais o YouTube recomenda Entende que esse conteúdo é bom E me divulga Para outras pessoas Estarem chegando por aqui também Tá bom E é isso, gente Agora eu vou indo Vou indo Vou indo Tô mega cansada Tá Minha vida não se resumia Apenas na obra, tá, gente Só pra falar pra vocês A vida de Antônio também não Do Gásio não Do Vander não Então depois do vídeo gravado Cada um foi fazer as suas coisas Mori não, gente Mas deu tudo certo O importante é isso, né Beijo Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau